olá pessoal tudo bem com vocês olha só hoje eu queria compartilhar com vocês aqui esse novo espaço aqui esse novo é o barracão né que é onde serão feitos as gravações dos novos vídeos daqui pra frente é eu já falei pra vocês no vídeo anterior que estava vindo um barracão maior mas não mostrei ele pra vocês é isso só foi possível através de parceria né uma qual é o division que já patrocina já ajuda o canal há muito tempo e agora um novo patrocinador também vai estar ajudando o canal que é a sangoban a sangoban que faz esses abrasivos norton e tantos outros outras marcas aí bom o que eu quero falar pra vocês hoje é que quando eu vim para esse barracão aqui ele estava abandonado então a instalação elétrica aqui estava terrível estava totalmente incompatível para é o agente fazer essa situação de oficina aqui trabalhar é fazer é solda mesmo os merilhar usar uma esmerilhadeira se você não tem uma estação elétrica compatível dá problema tá então refizemos todas eu vou mostrar pra vocês então como ficou a instalação elétrica aqui até para servir para você aí então tem que fazer muita coisa aqui ainda observa aí que tá tá meio tá meio não tá vazio ainda né falta muita coisa mas é por outro lado é bom tudo que eu for fazendo aqui bancada de trabalho maior né além daquela ali que eu tenho de solda que vocês já viram eu vou estar fazendo uma maior agora armário prateleira tudo que eu vou compartilhando com vocês para servir depois aí caso você venha também montar uma oficina mas vamos ver então a parte elétrica parte elétrica tá a parte elétrica é o principal item que você precisa ver em um barracão quando você vai montar uma oficina vamos dar uma olhada então bom olha só essa tomada é uma tomada antiga né não nós não utilizamos mais não é padrão nós mas desde a situação que ela estava aqui nós temos uma afiação com emenda também totalmente inadequada extremamente perigosa com aquecimento olha só não dá para utilizar de forma alguma aqui olha essa outra instalação aqui também uma emenda ali uma tomada totalmente irregular aqui outra tomada irregular e olha em cima aqui no telhado como estava essa emenda também olha só como ficou agora para a entrada da energia elétrica da companhia de força e luz para o barracão nós usamos cabos flexíveis de 16 milímetros e um eletroduto antichama de 1 e 1 quarto isso para que os fios não fiquem expostos colocamos um painel à esquerda são os interruptores para as lâmpadas a iluminação utilizamos cabos flexíveis de 6 milímetros para as tomadas 220 trifásicas 4 milímetros para as tomadas 220 monofásicas e 1.5 1 e meio milímetros para as lâmpadas iluminação sempre protegidos por eletrodutos antichama colocamos desjuntores monopolar para a iluminação bipolar para as tomadas 220 volts monofásicas e tripolar para as tomadas 220 volts trifásicas um desjuntor bipolar para uma tomada e iluminação externa e um interruptor chave geral para desligar toda a energia elétrica no barracão olha só como ficou a instalação elétrica agora está bem mais segura mais visível sem emendas sem gambiarras olha só bem melhor agora com certeza vai evitar acidentes vai evitar queimas de máquinas de solda queimas de ferramentas elétricas está bem melhor do que estava antes aqui uma vista típica de como ficaram as tomadas 220 volts monofásicas e 220 volts trifásicas aqui no meio caso necessário no futuro deixamos um espaço para colocar uma tomada trifásica um conselho que eu quero dar para vocês finalizando essa essa parte aqui sobre instalações elétricas né nunca nunca utilizem essas extensões aqui domésticas para trabalhar com equipamentos numa oficina tá essas extensões aqui são extremamente não adequadas podem causar acidentes e são a causa de maior queima de máquinas desse tipo de máquina aqui ó a sua lista a sua esmerilhadeira a sua retífica a sua máquina de solda está queimando muito provavelmente você está usando uma extensão ou uma fiação não adequada essas afiações domésticas tá então essa aí é altamente recomendado não utilize ok eu vou falar mais porque que não pode utilizar pessoal essa extensão aqui ela foi desenvolvida para você utilizar em casa um tablet um ligar um pc né um notebook daí que você faz uma lâmpada né equipamento doméstico então vou ligar aqui agora aí acendeu a lâmpada que o que para melhorar aqui a claridade né o fundo aqui então para isso aqui tudo bem agora nas máquinas né duas coisas que você precisa ter oficina tá quem vai montar aí não tem ainda faz uma falta danada é esmerilhadeira de 4 polegadas e meio de 7 mas o que você mais usa é essa pequena aqui principalmente quem trabalha com solda tá a 7 polegadas é mais para acabamentos mais bruxos fazer um desbate soldador usa mais essa daqui e outra coisa é a retífica isso daqui faz muita falta tem umas retífica que é velocidade constante é 20 30 mil 32 mil né a rpm essa daqui é a velocidade variável ela vai de 7 a 29 mil e por que que eu gosto que seja de velocidade variável primeiro elas são mais parruda são mais fortes segundo as peças que você usa esse aqui é um é um rebolo ponta montada que eu uso muito para tirar a carepa de laminação e essa peça aqui ela depende do diâmetro depende do diâmetro você tem uma velocidade indicada pelo fabricante para utilizar sempre veja o que o fabricante está recomendando de velocidade você vai usar uma lima rotativa você não pode trabalhar com com 31 mil rpm de jeito nenhum tem 15 mil 18 mil então você tem que ter uma uma retífica com velocidade variável e essas máquinas assim então elas são mais tem mais consumo né aqui tem setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e olha se você ligar só essa aqui numa extensão dessa e precisa entrar duas ao mesmo tempo só essa daqui ou até mesmo essa e trabalhar um certo tempo ela vai queimar ela ela pega fogo aqui dentro estoura e geralmente dá perca total você não compensa nem arrumar melhor comprar outra nova a maioria das vezes fora o risco de acidente que você está tendo para acontecer com você né por sorte esses equipamentos aqui eles são bem protegido para quando acontece isso você não sofre muita consequência aliás não sofre consequência nenhuma né bem protegido mas é um risco pode uma hora da encrenca então o que que eu aconselho vocês vai fazer uma extensão gente tem um vídeo meu dessa extensão quando eu fiz ela aqui depois vocês podem ver com mais detalhe mas eu posso ligar essa essa esmerilhadeira aqui o mesmo a o mesmo a retífica eu posso ligar ela aqui tá nessa instalação minha 220 aqui ó eu posso trabalhar tranquilo não tem problema porque essa instalação minha aqui tá correta mas vamos supor agora eu tenho uma extensão tem um local mais longe aí eu tenho que ter o que eu tenho que ter um cabo o cabo mais adequado tá com fios também dois milímetros e meio e aí aqui aqui é trifásico tá eu poderia pôr uma tomada igual igual essa que está aqui né na máquina aqui e ligar aqui a extensão pegava ligava aqui e puxava mas eu acho que se eu se você tem se você tem local você foi o tripásico que você faz você põe aqui a a tomada esteca isso aqui chama tomada esteca é extremamente segura tá aí você põe ela aqui põe aqui a fêmea aí você coloca o macho lembrando também o seguinte aqui azul aqui azul aí você chega no local aí uma faca porque aqui é vermelho aí já não dá certo então você leva outra vermelha e troca aqui ó ó não vai pegar a lixadeira e cortar aqui não vai pegar a lixadeira e lixar aqui não no caso lá né se lá for vermelha o sentido do pino aqui é outro o sentido do relógio é diferente não tá seis horas do relógio outro a nove horas aí não vai pegar a lixadeira e lixar aqui não troca ela bom aí que que eu recomendo aqui são três pinos ó três pinos né um dois três tá então é trifásico cada um tem 220 220 trifásico então se você ligar aqui só dois só dois pinos e mais o terra então aqui tem três né dois fase e o terra então você liga só dois o terra e um aqui tá sem energia aí vai funcionar também a grande vantagem é que é extremamente seguro porque ele entra aqui com bastante encaixe não sai então mesmo que alguém bata aqui você não vai danificar não vai atrapalhar lá se você tiver trabalhando e também vai funcionar aqui o 12 20 ó posso ligar o outro aqui né posso ligar o outro bata aí e aí aqui então estou trabalhando com segurança aqui que é outra coisa que dá problema mesmo tá outro ponto essas tomadas aqui ó elas tem uma estou sem outra aqui uma característica interessante aqui tanto eu posso colocar uma tomada 10 amperes como essa aqui que os pinos são mais fino como posso colocar no mesmo clube uma de 20 amperes que os pinos são mais grosso você vem e coloca as duas porque aqui tem uma mola e ele fecha assim ó você põe o 10 tá bem justo põe o de 20 também tá bem justo quando não é assim as vezes ele vai aqui pôr pino de 20 amperes de 10 não cabe então pessoal aí que pega e lixa o pino aqui hein vai fazer isso não hein usa a tomada certa tá bom bom pessoal essa esses conselhos essas dicas hoje para a parte elétrica eu queria passar para vocês e terminar com mais um conselho para você tá se você não é eletricista se você não tenha treinamento você não tem qualificação não faça instalação elétrica instalação elétrica é algo extremamente perigoso e é eu ao longo da minha vida já já presenciei acidentes das mais terríveis tá eu sempre que eu preciso de instalação elétrica como aqui contratei um eletricista e ele assume a responsabilidade e ele faz tudo eu só vou acompanhando mas eu não ponho a mão olha o que eu faço é assim colocar uma tomada essas coisas assim eu faço isso aí tranquilo alguma coisa simples mas mexer em painel em linha viva forma alguma uma uma lá quando eu estava no equador havia um dos dos pessoas que estavam trabalhando lá com a gente e ele tinha inclusive ele é eletricista ele tinha uma cicatriz em todo o braço assim ó pegava daqui vinha até aqui em cima eu por educação nunca perguntei porque ele tinha aquela cicatriz eu acho chato né ficar perguntando mas um dia um colega estava junto perguntou para ele o que é essa essa cicatriz e daí ele confessou para nós que ele foi é te pegar energia direto lá do poste lá fazer um gato como nós chamamos aqui e ele deu uma bobeira lá e fechou um curto fechou um curto e se carregou nele é quase morreu ele tinha lá um problema depois assim eu não sabia mas aí eu fui entender um movimento um pouco dificuldade aí aí que eu vi gente o choque ele levou fez uma cicatriz cortou ele inteirinho assim ó então gente eu peço pra vocês encarecidamente você não tem qualificação não fez um treinamento aí porque tem norma né só faz um treinamento dentro das normas instalações nr isso nr aqui eu tenho várias nr aí que eu não sei os números mas tem norma você não põe a mão não se meta fazer instalação elétrica ok peço isso é eu vou falar pra vocês sobre quem vai iniciar uma oficina de saudade as roupas as roupas sapatos ou seja ep isso equipamento de proteção individual né que que eu devo usar o que que é obrigatório pra mim usar se eu vou trabalhar em uma oficina de saudade mas isso é um assunto para o próximo vídeo até o próximo vídeo se deus quiser até lá fiquem com deus e aí e aí e aí e aí